Olá pessoal do 100% Motor, estamos hoje avaliando o Cruze LTZ, um veículo alto padrão da GM. Tem alguns pequenos em regularidade, tais como o ruído no câmbio, vocês estando em uma rodovia na faixa de 90, acima de 90 por hora, 110, 120. Um ronco que provém da transmissão, pode ser ter um problema de coxinização, mas não era para acontecer um carro nesse padrão, esse problema. Quanto ao conforto desse carro, é bem confortável, você tem um bom espaço interno dele, para o motorista, o painel dele. É agradável, tem um bom visual, só que sente com uma pequena eficiência na parte de motorização desse carro. Mesmo sendo turbo, nota-se que ele tem, não é, a pegada dele é um pouco fraca, poderia ser um pouco mais forte. A visão dele pelo retrovisor, é um tanto estreita. Se as colunas C, um tanto avantajada, prejudica um pouco a sua visibilidade. O que auxilia é o seu espelho com o ponto cego. Os espelhos dele são bem generosos, com a boa visibilidade. Um ponto negativo nesse carro também é o seu ângulo de ataque. Por menor que seja a lombada, ele sempre tem tendência a ativitar a ponta do para-choque com o solo. Tendo que tomar muito cuidado para manobras. Tendo que tomar muito cuidado para manobras. Tendo que tomar muito cuidado para manobras. Tendo que tomar muito cuidado para manobras.